Hi girls, hi boys, eu sou a Giovanna Chaves e esse é mais um vídeo do meu canal E hoje eu vim ensinar vocês a como ser uma superstar Bom, vários amigos meus daqui do Youtube estão fazendo um desafio que é o Quem Canta Melhor E como eles sabem que eu adoro cantar e dançar, eles me desafiaram também Juntamente com o Felipe Calisto, que fez um videoclipe maravilhoso, incrível E ele me desafiou também A fazer o mesmo usando o Selfie Mickey juntamente com a Estrela Quero desafiar ela e cantar muito bem Giovanna Chaves, o desafio é com você E é muito lindo, né? É muito fácil de usar É assim, ó, ele abre primeiro, olha, incrível Tipo um pau de selfie, sabe aqueles pau de selfie, enfim, é igual E o mais incrível também é que vem aqui, olha, com o retorno Ou seja, dá pra você ouvir enquanto você tá cantando E você conecta isso, opa, no Mickey, ó, você conecta aqui embaixo Desse lado você conecta aqui que vai funcionar o áudio da música Ai meu Deus, calma aí O Selfie Mickey, ele vem com o Star Maker Que é um aplicativo muito bacana Que vem com vários filtros, vários efeitos E tem mais de 3 milhões de músicas Ou seja, tem música pra caramba pra você escolher E ver a sua favorita Vocês não acreditam a música que eu escolhi pra cantar pra vocês É a minha própria música A hashtag, você vai virar meu fã Então se você aí de casa já conhece a minha música Quero ver todo mundo cantando comigo, né? Ah, e vocês não acreditam Eu descobri Se você usar o Selfie Mickey juntamente com o Star Maker Automaticamente você se torna VIP por um mês Além de ganhar 700 fichas Então corre pro aplicativo Usa juntamente com o Selfie Mickey Que você pode virar VIP no aplicativo por um mês Agora vamos parar de enrolação e ver como eu me saí? Se liga aí Você vai virar meu fã Ei, onde você vai com essa pressa, hein? Nunca tinha te visto, mas eu sei Você só pode ser aquele cara lá que eu sempre sonhei Viu? Não vem falar pra mim que não me viu Na hora que eu te olhei você sorriu Acho que já até imaginou o que eu imaginei Não se assuste comigo Mas eu vou te dizer Quando eu quero eu consigo E eu quero você No caminho eu te explico como você vai virar meu fã Pá, pá, rá, rá, rá Pá, pá, rá, rá, rá Pá, pá, rá, rá, rá Você vai virar meu fã Pá, 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 rá, rá, rá Pá, pá, rá, rá, rá Pá, pá, rá, rá, rá Você vai virar meu fã Ei, onde você vai com essa pressa, hein? Nunca tinha te visto, mas eu sei Você só pode ser aquele cara lá que eu sempre sonhei Viu? Não vem falar pra mim que não me viu Na hora que eu te olhei você sorriu Acho que já até imaginou o que eu imaginei Não se assuste comigo Mas eu vou te dizer Quando eu quero eu consigo E eu quero você No caminho eu te explico como você vai virar meu fã Pá, 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 rá, rá, rá Pá, pá, rá, rá, rá Pá, pá, rá, rá, rá Você vai virar meu fã Pá, 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 rá, rá, rá Pá, pá, rá, 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 rá Pá, pá, rá, 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 rá Pá, pá, rá, rá, rá Você vai virar meu fã Então foi isso meus amores Eu fiquei parecendo uma super star Me contem aqui embaixo o que vocês acharam Se vocês gostaram E não se esqueçam de compartilhar Usando a hashtag Selfie Mickey e Brinquedos Estrela Que eu vou estar vendo todo mundo que comentou Quero ver todo mundo fazendo esse desafio Queria agradecer ao Felipe por ter me desafiado E agradecer a Estrela por ter me convidado Pra fazer esse super vídeo É isso meus amores Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhar, curtir E convidar todos seus amigos pra participarem disso também Vamos todo mundo bombar E compartilhar esse desafio maravilhoso Beijos, tchau Você vai virar meu pai Tchau Tchau Tchau